Chegou a parte 2, dicas e funções do Redmi Note 12. Vamos conhecer coisas novas, bora lá. Eu quero aqui começar te mostrando que é possível duplicar aplicativos aqui dentro do Redmi Note 12. Eu não estou falando de você utilizar dois aplicativos iguais, não. Você vai conseguir utilizar ele de maneira diferente. Então, por exemplo, o WhatsApp, você pode ter dois no aparelho para utilizar até números diferentes se você quiser. Então, dentro aqui de configurações, você precisa vir na área de apps. Aqui dentro de apps, clica em dual apps e olha só, ele vem trazendo essas informações aqui. É só clicar em criar, em create e aqui aparecem os aplicativos que eu posso utilizar esta funcionalidade. Só que perceba que parece que é muito pouco aplicativo, né? Isso acontece devido aos aplicativos que eu tenho instalado aqui no aparelho. Então, quanto mais aplicativo você tiver, mais vai aparecer aqui. E é claro, né? Para você duplicar o aplicativo, você precisa ter ele instalado. Então, eu vou pegar aqui como exemplo, aqui o WhatsApp. Vou colocar para ativar. Pronto, ali agora está criando um outro WhatsApp. Não liga não que algumas áreas estão realmente aparecendo assim em inglês porque eu estou aqui com a versão chinesa que foi colocada a rum global. E olha aqui, criado. Foi feita a criação, agora está em azulzinho aqui. Vou voltar para a parte inicial e veja como é que está aparecendo aqui. Perceba que agora não tenho dois WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp normal e tenho esse outro com laranja aqui aparecendo, está vendo? Esse laranja é para identificar que esse é o que foi agora criado. E são dois aplicativos diferentes. E você consegue fazer a mesma coisa com qualquer outro aplicativo que você queira. Facebook, Instagram, enfim. Rede social não vai ser um problema ter duas no mesmo aparelho. Aqui no Redmi Note 2 também é possível a gente gravar a tela do aparelho sem precisar instalar nenhum aplicativo. Tudo de forma nativa. Só você rolar aqui para baixo e vir nessa opção aqui, gravador de tela. Você clica no vermelhinho e olha só, começa a gravar. Você aperta no vermelhinho de novo, para a gravação. Aí quando você clica nessa pasta, você vai na área, deixa eu apertar aqui em Alon, para entrar na área para aparecer a galeria com todos os vídeos. Todas as gravações estão agora aparecendo aqui para mim. Olha, uma coisa interessante para se dizer, para você ficar atento. Vou clicar aqui em configurações. Por quê? Aqui na resolução, quando está nessas 2400 por 1080, e eu tento gravar, olha só, não dá certo. Possa ser que com você, às vezes, isso também ocorra. Então é só você diminuir aqui para 1280 por 720 e a gravação ocorrerá. Isso é legal de se dizer porque pode haver pessoas com problema. E aqui no canal eu estou sempre disposto a tirar as suas dúvidas. Aqui no Redmi Note 12 também a gente consegue saber em tempo real quanto de velocidade está a internet, seja dos dados móveis ou do Wi-Fi. Para a gente conseguir fazer isso, a gente vem aqui em configurações. Depois, dentro de tela, você rola até o final, até aqui, centro de controle e barra de status. E temos essa opção bem aqui, mostrar velocidade de conexão. Uma vez ela ativada, olha só que aparece bem aqui em cima para mim, 0,0 Kbps. Não estou utilizando nada, já que não estou utilizando aqui a internet. Então vou fazer o seguinte, vou entrar aqui na Play Store, vou instalar qualquer coisa. Vou entrar aqui no Free Fire, eu sei que vocês curtem. Perceba como já está sendo utilizado, olha só. Já aumentou aqui, vou deixar aqui a instalação ocorrendo, só para você ver como vai modificando aqui a área de quanto de internet está sendo utilizada. Isso é algo bem bacana de se a gente conseguir saber. E eu sei que muitos não mostram essas funcionalidades para você. As funções são bacanas, mas tem coisa que você consegue fazer mesmo não utilizando um aparelho, que é deixar o seu like e se inscrever no canal. É isso mesmo, mas deixa o seu like, pô, está aprendendo tanta coisa nova, então eu quero ver a sua participação aqui no canal. E se inscreve para não perder as novidades que eu trago aqui. Já fez tudo, então vamos continuar. Agora eu vou te mostrar como você consegue organizar e fazer algumas personalizações aqui na parte inicial, onde se encontram os ícones dos aplicativos. Olha só, você segura em uma área que esteja em vazio. Vou segurar aqui, por exemplo, e olha só, perceba que mudou um pouquinho e aparecem essas opções aqui embaixo. Aperte aqui nas configurações. Vem aqui e olha só, quanto de informação aparece para a gente. Eu vou começar em efeito de transição. Quando eu clico aqui, aparecem quatro opções para mim. Vou pegar o circular, que é realmente bem diferenciado. Quando eu clico em cima, ele já traz aqui a noção de como é que vai ficar a tela, quando eu utilizar essa função, vou colocar aqui em certo, em certo de novo. E se eu deslizar de um lado para o outro, olha a transição como é que ficou. Ficou uma transição circular. Está vendo que bacana? Você também pode colocar as outras que estão aqui, novamente só vendo aqui em configurações, e mudar. Mas eu quero mostrar aqui para você também essa área de layout da tela inicial. Perceba que está quatro por seis. O que isso significa? São quatro colunas por seis linhas. Mas eu também consigo colocar cinco por seis. E agora que eu coloco cinco por seis, perceba que os aplicativos ficaram menores, já que eu tenho mais espaço para preencher aqui na tela. Então, eu vou voltar. Não quero essa função, não. Fica muito pequenininho. Eu prefiro a outra, mas você pode colocar aí a sua conforme você desejar. E tem outras opções aqui também que depois você pode ver aí com calma. Só queria mostrar para você que é possível a gente fazer personalizações aqui na parte da tela inicial. Agora eu quero lhe mostrar como você consegue não ficar com o seu olho muito forçando, né? Cansado. Quando fica muito tempo olhando para a tela do Redmi Note 12. Para você conseguir fazer isso, você vem novamente aqui em configurações. Depois você procura por tela. E aqui dentro da tela, nós temos a opção de modo de leitura, que é essa opção bem aqui. Você clica em cima dela, depois vem em ativar. Percebe que a tela ficou agora um pouco mais amarelada? Se você não conseguiu perceber, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui em clássico mesmo, vou clicar aqui em cima dele, para, olha só, olha isso aqui. Mudar o nível da intensidade aqui para esse modo de leitura. Agora, olha como está mais amarelado e agora está mais branco. Isso é porque está saindo de azul para o amarelo. Quanto mais próximo do azul, mais você força a sua vista. Quanto mais próximo do amarelo, menos da sua vista ela é forçada. Eu vou deixar aqui realmente no meio o termo, mas eu vou deixar desativado no Razer para continuar mostrando aqui as funcionalidades para você. E você consegue também programar. Digamos que você queira, por exemplo, colocar só para que essa função funcione à noite, que é quando estamos com pouca luminosidade, está próximo de dormir, e assim você não queira que fique forçando tanto a sua vista com o seu aparelho. E acabou por aí? Não, temos também aqui a opção nível de brilho, que é a outra função que eu recomendo você deixar o brilho automático ativado. O que que essa funcionalidade ela faz? Ela reconhece o ambiente e ela coloca a quantidade de brilho necessária realmente para os seus olhos, conforme a luminosidade. Eu vou desativar e quando eu ativar novamente, olha só o que ela está fazendo, está diminuindo, está vendo? Agora essa é a quantidade ideal para o ambiente em que eu estou ficar de brilho. Então eu gasto menos bateria, eu forço menos a minha vista, então é só maravilha. Então ativa aí no seu também. E quer deixar ainda melhor para os seus olhos? Ainda é possível, aqui na parte de tela também temos o modo escuro, em que o fundo vai ficar escuro e somente as letras ficarão brancas. Eu prefiro o outro modo somente para mostrar aqui para você, mas no meu dia a dia eu realmente uso o modo escuro que realmente força bem menos a vista. Acabou não, o Redmi Note 12 tem muita coisa bacana. Você pode aumentar aqui a sua tela, olha só essa velocidade, muito rápido, né? Isso está muito rápido porque eu mexi aqui nas configurações. Quando você vem aqui em tela, você tem essa área bem aqui, taxa de atualização. A minha está em 120 Hz, normalmente vem em 60. Vamos ver se você vai conseguir identificar a diferença. Percebe que está um pouquinho mais devagar? Agora quando eu venho aqui, coloco essa outra opção, fica muito mais rápido. Em vídeos, em jogos, essa funcionalidade faz toda a diferença. Recomendo utilizá-la, mas tem um porém que consome um pouquinho mais de bateria, né? Quero te mostrar também que é possível você fazer modificações no volume. A gente normalmente faz isso aqui no volume, ó. A gente aumenta e abaixa achando que é a única coisa que dá para fazer, né? Só que não. Olha só aqui em cima do volume, está vendo que tem esses três pontinhos aqui? Clica em cima dele, que você vai ver o que vai acontecer. Olha só. Apareceu outras opções que estão relacionadas a volume. Essa daqui é relacionada às notificações, então eu posso colocar a notificação mais baixo, o nível para uma música mais alto e o alarme também ali no meio termo, conforme eu quiser. O máximo, o mínimo, no meio, enfim. Aí você que escolhe, mas eu queria te mostrar que é possível você também modificar e não ficar à mercê apenas dos botões e nesse volume aqui geral. E esse percentual da bateria? Você sabia que ele pode ser diferente? Não precisa ser dessa maneira. Se você quiser, você pode até retirar que esse número fique aparecendo. Eliseu, como é que eu faço uma coisa dessa, hein? Olha só, vou te mostrar agora. Você vem aqui em notificações e centro de controle, depois procura por barra de status. Essa opção vem aqui e temos aqui, ó, indicador de bateria. E temos três opções. Essa aqui nós estamos utilizando, essa outra, ó, que deixa o percentual no lado e o ícone com a barrinha de bateria no lado também. E também temos a outra que só fica a barrinha sem mostrar o quanto nós temos de bateria. Claro que mostrar a bateria é sempre legal, né? Eu gosto mais nessa terceira aqui. E você, qual acha a mais bacana? Agora conta aí pra mim, você sabia usar tudo isso aqui no Redmi Note 12? Sabia que ele conseguia fazer todas essas funcionalidades? Deixa pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.